Fala aí galera, Raecha aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty, Modern Warfare 3 e também Warzone pra falarmos a respeito do lançamento da Season 4 que aconteceu hoje por volta da 1h da tarde do horário de Brasília em todas as plataformas e trouxe várias novidades aí pra multiplayer e Warzone né, os zombies tem uma novidade mas não é nada demais, a gente vai passar por ela rapidinho e como já é de praxe eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês pra mostrar e falar sobre todas as mudanças incluindo os patch notes tá, lembrando que amanhã dia 30 começa um free weekend do MW3, indo até o dia 3 de junho, então pra quem quiser testar o multiplayer e os zombies vai ser uma boa oportunidade geralmente nesse final de semana o jogo fica em promoção também pra quem tiver interesse né, de fundo vocês tão vendo então já o passo de batalha da Season 4 né, passando rapidinho aí por cada um dos tiers, mostrando principalmente as armas e os operadores incluindo as suas variantes do Black Cell que é o passe mais caro, que assim, é aquela coisa de sempre né, eles continuam com aquela temática meio preta com dourado, dessa vez eles botaram um negócio meio verde ali né o legal do Black Cell é que os dois operadores que vem com o Black Cell, que usam meio que um capuz preto e tal, eles tem uma execução que quando você faz no multiplayer, no Warzone que seja, você rouba a skin do seu oponente né, o que eu achei uma ideia bem interessante então é uma maneira de você usar várias skins dentro de uma mesma partida por exemplo, incluindo até skins que você não tenha, mas é claro, você só rouba pra aquela partida né, que você passa a ter a skin desbloqueada na sua conta e aí com a chegada da Season 4 né, chegam sempre novos arquivos dentro do jogo e aí uma coisa que eu já quero destacar pra vocês aqui nesse início é que descobriram alguns dos bônus de pré-order do Black Ops 6 né, que tá muito próximo de ser revelado o jogo inclusive já tá até disponível na Steam pra você adicionar na wishlist e tal, e a gente vai ter a skin do Frank Woods né, um dos principais personagens aí da saga Black Ops vocês tão vendo aí de fundo, vão ser três skins diferentes inclusive, e todo mundo que fizer a pré-compra do Black Ops 6 vai receber essa skin pra utilizar no Modern Warfare 3 e no Warzone né e também foi descoberto através dos arquivos que a edição mais cara de todas né, a Vault Edition, além de te dar acesso né, ao Frank Woods vai trazer também skins de outras armas mais, que são essas que vocês tão vendo aí de fundo, operadores bônus e até Gobble Guns o que confirma a volta dos chicletes pros zombies né, quem jogou Black Ops 3 e 4 se lembra bem do sistema de chicletes aparentemente eles estão de volta para os zombies do BO6 mas a gente já falou muito sobre BO6 nos últimos dias, vamos voltar aqui pro MW3 ok? então de fundo vocês também vão começar a ver agora a gameplay no novo mapa de multiplayer que é o Paris eu só joguei nele até agora, não joguei no Tóquio porque eles colocaram apenas a playlist 24-7 do Paris eu não sei porque eles não colocam os dois ao mesmo tempo ali na rotação, mas enfim pareceu ser um bom mapa tá, eu acho que o respawn ainda não tá muito legal e em especial porque eu joguei muita partida de hardpoint né, que é um modo muito ruim no MW3 porque o respawn funciona mal na maioria dos mapas mas assim, ele não foge muito do que você espera de um mapa de COD tá, então a Sledgehammer não tenta inventar demais aqui é um mapa bacana e dá sim pra você jogar com qualquer tipo de arma inclusive, vocês vão ver usando um pouquinho dentro das minhas limitações ali a nova Sniper, que é a CAR 98 e também a nova SMG, que é a Superi 4.6 né essa SMG, você vê que ela atira mais devagar mas ela tem um tiro mais potente, digamos assim então ela me pareceu ser muito boa tanto no multiplayer quanto no Warzone daqui a pouco eu vou mostrar o gameplay dela no Warzone pra vocês e a CAR é aquilo que você espera dela mesmo ela é rápida e se você acertar ali do peito pra cima né, cabeça e tal você provavelmente vai matar com um único tiro então nas mãos de alguém que manja bastante de Sniper que gosta de jogar com esse tipo de categoria de arma né ela vai sim fazer estragos dá pra você se divertir bastante com a nova CAR pra galera do Warzone que deve estar se perguntando se ela mata com um tiro na cabeça mata até 63 metros de distância sem nenhum attachment né então você consegue estender esse alcance pra algo em torno de uns 90 metros acredito eu, com os attachments corretos depois disso ela não vai matar com um tiro mais então vai ser muito boa pra ressurgência ou pra você jogar de forma mais agressiva dentro de Rizikstown vocês vão ver a gameplay com ela daqui a pouco também e lembrando que na Season 4 Reloaded vai chegar a Reclaimer 18 que é a SPAS, né, versão semi-automática basicamente a Galo que a gente teve no Cold War no MW3 né, mas por enquanto ela não tá disponível e aí ao longo de todas as 8 semanas da Season 4 a gente vai ter todas as semanas a adição de um novo kit de conversão de armas né como eles tão sempre fazendo eu não vou passar de novo por cada um aqui se você quiser ver tem no meu vídeo anterior sobre a Season 4 com a chegada dessa Season também eles liberaram uma nova camuflagem de Prestige que é nada mais nada menos do que a Obsidiana que a gente teve lá no Modern Warfare 2019 ela tá retornando agora e animada tá, pra você poder desbloquear ela você precisa ter já desbloqueado a Prestige Quemo da Season 3 que eles colocaram na mid-season passada e depois ainda conseguir mais 200 mil de XP com aquela arma em específico simples, entre aspas, assim, certo? e vocês vão perceber também que o novo evento que é o Critical Countdown tá rolando no multiplayer e no Warzone então conforme você vai matando adversários ou abrindo caixas no Warzone vão dropar essas espécies de moléculas de DNA aí você vai pegando elas pra ir liberando recompensas certo? de resto a gente tem uma Season muito focada em Q-Streaks então ao longo da temporada eles vão começar a colocar modificadores de playlists que vão afetar os Q-Streaks, né? eu já tinha citado isso pra vocês antes então vão ter playlists ao longo da temporada onde a gente vai poder lupar Q-Streak, né? não precisa morrer pra começar a pegar de novo seus Streaks vão ter playlists onde as kills de Q-Streak vão contar pro próximo e vão ter também playlists onde quando você mata um adversário ele vai dropar uma bolsa que vai te dar parte do que ele tinha de Q-Streak acumulado, né? fazendo o seu subir bastante inclusive é bem provável que eles façam alguma playlist em algum momento que combine todas essas três coisas o que vai ser uma grande loucura, né? e aí o novo colete que chega pro multiplayer também o controle de missão é focado em Q-Streaks, Score Streaks, né? então ele tem por padrão o efeito do Tenaz ou do Hardline em inglês que faz com que você precise de uma kill a menos ou de 125 pontos a menos pra todos os seus Q-Streaks, né? e que cada duas assistes também contem como uma kill além disso, o perk Placa de Compressão foi adicionado ali na categoria de equipamentos e ele é basicamente a versão de perk do Regeneração Rápida, né? fez uma kill, regenera sua vida e aí a gente tem a chegada de quatro novos Streaks sendo um deles a DNA Bomb que eles explicaram que substitui a Nuke, tá? então a Nuke não existe mais no jogo só existe a DNA Bomb em vez de ser com 30 kills, ela é com 25 só que a diferença é que ela não acaba com a partida, né? então fez 25 kills sem morrer na arma, nas granadas e tal sem contar que o Streak pega a DNA Bomb, pode soltar, mata todo mundo mas a partida continua os outros três novos Streaks são o IMS que você pega com 7 kills ou 875 de score tá voltando lá do MW3 o Loitered Munition que você pega com 8 kills ou 1000 de score e ele é um drone equipado com foguetes que você vai escolher 3 áreas pra ele meio que bombardear e aí ele vai automaticamente ir no local onde tem mais players daquela área digamos assim, né? você pode ativar ele até 3 vezes e por fim, o Drone Missile que você pega com 11 kills ou 1375 de score e ele é controlado pelo jogador e funciona basicamente como o Reaper lá do Modern Warfare 3 original ou o Load Star do Black Ops 2 vocês devem se lembrar então você controla esse avião, né? solta os mísseis e você também controla os mísseis com o seu analógico ou com o seu mouse é um killstreak muito divertido que nunca tinha retornado finalmente voltou então quem quiser dá pra desbloquear eles todos ali via challenge e aí eles rebalancearam vários killstreaks, tá? então passando rapidamente por cada um o ataque de precisão agora tem um delay de explosão menor de 2 segundos, né? ele explode 2 segundos mais rápido e o raio de explosão dele aumentou de 7.6 para 8.9 metros o míssel cruzador também aumentou o raio de explosão de 15.2 para 22.9 metros, né? aumento considerável o BAE teve o delay da explosão também diminuído em 2 segundos raio da explosão aumentado de 19 para 20 metros e eles removeram aquele efeito de stun que ele te dava antes de você morrer, tá? a torreta remota foi bastante nerfada porque agora ela custa uma kill a mais pra ser pega antes era 7 agora são 8 os hits para você destruir ela também caíram muito no melee antes você precisava dar 12 coronhadas para destruir ela agora são apenas 3, tá? e launchers antes eram 3 tiros agora são apenas 2 então tá muito mais fácil de lidar com essa torreta o Wilson também sofreu um aumento aí de custo ele foi de 8 para 9 kills o helicóptero de patrulha mesma coisa de 8 para 9 e eles diminuíram o dano das balas dele em 50% a entrega aérea de emergência caiu de custo então ela custava 10 kills agora ela custa apenas 9 para ser pega o bombardeiro furtivo caiu 2 tiros então ele custava 10 kills agora ele custa apenas 8 eles também aumentaram o raio de explosão dele de 10.2 para 12.7 metros e aumentaram a velocidade de voo em 40% o que significa que as bombas caem mais rápido por outro lado o jato vetol subiu de custo ele era com 10 kills agora é com 11 o dano das balas diminuiu em 50% e o dano da machine gun explosiva diminuiu de 27 para 20 então ele foi bastante nerfado e aí partindo para os tricks mais altos o avião artilhado agora custa 13 kills para ser pego e não apenas 12 o atirador de helicóptero mesma coisa foi de 12 para 13 e eles ainda nerfaram o dano das balas dele em 50% o dano da torre explosiva foi de 45 para 35 e o raio de explosão dessa mesma torreta foi de 1.7 para 1.3 metros e para fechar o PEM caiu de custo ele era pego com 13 kills agora ele é pego com apenas 12 certo e claro que esses custos todos também diminuem se você estiver usando o sistema de score streak cada kill equivale é 125 de score e aí com relação a mudanças de gameplay temos 3 importantes para destacar primeiro o spawn protection agora desabilita assim que o player inflinge dano ou trava o launcher dele em um kill streak o MW3 tem um spawn plant protection ali generoso mas se você deu dano em alguém já ou travou seu launcher em um kill streak pronto você já não está mais protegido outra mudança importante é que a distância de detecção de inimigos durante a escolha de spawn aumentou em mapas pequenos em outras palavras isso significa que agora em mapas pequenos é para você nascer mais distante de inimigos do que vinha acontecendo então as chances de um spawn ruim diminuíram o que também deve fazer com que os spawns demorem mais para inverter sejam mais difíceis de mudar de localização mas vamos ver na prática o quanto isso faz de diferença e a mudança mais importante é que eles diminuíram o volume geral dos passos inimigos no multiplayer eles falaram que na season passada eles buffaram várias botas para ver se diminuía o uso da galera da bota que silencia os passos não diminuiu então agora eles estão nerfando a bota mesmo o que só mostra que nem sempre buffar coisas que estão fracas resolve o fato de algo que está forte deixar de ser forte com relação aos zombies como eu citei para vocês não tem basicamente nada e é nada mesmo tipo a única novidade dessa season para os zombies só chega na reloaded que vão ser os portais instáveis as fendas instáveis que vão servir em resumo para você resetar o cooldown dos seus itens do menu o que teve agora nessa atualização foram apenas correções de bugs melhorias de estabilidade essas coisas e eles confirmaram também que a gente só vai ter uma nova missão de história digamos assim na season 5 reloaded então ainda vai demorar bastante os zombies continuam cada vez mais abandonados os caras já estão completamente focados nos zombies do black op 6 não tem jeito e aí claro vamos para o warzone antes de falar dos nerfs e buffs então primeiro sobre ranqueada já tinha sido confirmado que a ranqueada do warzone ia continuar na ressurgência em rebirth island e a raven reforçou que eles pretendem sim lançar ainda esse ano uma ranqueada de ursic stone do battle royale tradicional mas eles não tem nenhuma data ainda para confirmar eles não querem se comprometer com isso porque eles não sabem quando eles vão conseguir entregar o que significa que pode chegar no início da season 5 na season 5 reloaded na season 6 pode até acabar chegando só quando o black op 6 lançar então não dá para saber ainda quando que isso vai rolar o que já está rolando é a volta do buyback solo que é aquele modo onde você fica revivendo enquanto você tiver 4.500 de dinheiro acumulado com você pelo menos até fechar a safe 5 se eu não estou enganado e essas que vocês estão vendo na tela são todas as playlists disponíveis no warzone nessa semana ok e aí uma das grandes novidades que chegaram para essa atualização para o warzone são as novas challenges e recompensas exclusivas do warzone você vai ver isso já no seu menu principal são 4 categorias diferentes como vocês estão vendo aí na tela não são difíceis de você completar a maioria e todas elas no final vão te dar uma recompensa de camuflagem que vocês também estão acompanhando aí de fundo não são animadas e são todas basicamente a mesma coisa com apenas um recolor uma diferença de cor no entanto existe sim uma camuflagem animada para quem conseguir fazer a quest da nuke ou seja a champions quest que também tem ali algumas challenges atreladas a si e aí uma novidade que eles colocaram agora é que você consegue roubar a quest da nuke caso o squad que tem essa quest ativa no seu servidor morra por completo e aí vale para todos os modos ressurgência e battle royale então o time morreu o último jogador que morreu vai dropar o tablet da quest da nuke e a primeira equipe que pegar consegue tentar completar a quest naquela partida ou seja você não mais precisa necessariamente fazer as 5 vitórias ou as 30 vitórias na temporada para desbloquear essa quest você pode dar sorte de roubar de alguém durante a partida e finalizar e aí falando agora sobre as novidades de gameplay ou que impactam diretamente a gameplay muito foi focado em Urzikstown apesar de não serem tantas mudanças assim a principal delas que foi até uma surpresa foi eles aumentarem o número de jogadores por partida de 100 para 120 então isso era já um pedido antigo da comunidade porque desde que a gente migrou para o MW3 eles vieram com essa numeração de 100 players e aumentaram muito as formas de você voltar para uma partida quantidade de dinheiro e etc só que isso ainda assim não estava agradando muito a comunidade as partidas estavam meio lentas então eles resolveram colocar novamente 120 jogadores só que aí para contrabalancear um pouco isso eles fizeram mudanças justamente nessas questões que fazem você conseguir voltar mais ou não para a partida ou de achar dinheiro e etc então por exemplo alguns itens mudaram de raridade eles não especificaram quais a quantidade de dinheiro nas caixas e no chão diminuiu em 50% então agora é bem mais difícil de você juntar dinheiro para reviver um amigo e tal do que era antes a quantidade de loot no chão também diminuiu em 15% no entanto eles aumentaram a quantidade de caixas disponíveis em 20% e nessas caixas os itens lendários tem 5% mais chance de aparecer do que antes certo? aí com relação aos gulag tokens eles continuam podendo aparecer no loot mas agora a chance é baixíssima porém eles passam a ser vendidos na loja também cada loja vai ter dois tokens de gulag disponíveis para você comprar por 4 mil cada então se você já for para o gulag ganhar e tal voltar vale a pena de repente já passar numa loja para comprar o seu token e ter uma nova chance os pacotes de remobilização no entanto não spawnam mais via loot eles tem na verdade uma baixa chance de ser uma recompensa do contrato de procurado que inclusive sempre te dá como recompensa um token de gulag então fez o contrato de procurado é certeza que você vai ganhar um token de gulag e tem uma chance de ganhar um pacote de remobilização que é o que faz você voltar instantaneamente sem precisar de gulag nenhum já os flares também foram nerfados na sua quantidade de chance de aparecer eles tem uma baixa chance de spawnar em baús lendários e uma chance ainda mais baixa de spawnar em locais como armários médicos essas áreas onde você pega itens de suporte e eles também fizeram com que a máscara de gás durável agora só spawne em bunkers ou através do contrato de inteligência certo e o specialist token que está sendo colocado agora no battle royale em ursikstown só pode ser conseguido através de estações de compra ele vai estar para vender nas lojas e ele custa 30 mil no total ou seja não é barato mas se você conseguir juntar essa grana você pode ter todos os perks do jogo um outro item novo que está chegando é o foresight que é aquele que o streak que te mostra todas as próximas safes todos os próximos círculos esse você só consegue encontrar nos bunkers que estão praticamente todos liberados dentro de ursikstown desde que você consiga um keycard e agora além deles terem o loot atualizado tem coisas melhores lá do que vinham tendo até então todos eles tem uma escotilha como alternativa de saída então não é mais só a entrada principal e é lá que você pode também encontrar um dos novos itens que está chegando nessa temporada que são as botas de corrida tática só dá para conseguir lá dentro e ela te dá um aumento de velocidade de movimento você vai andar correr mais rápido e tem a corrida tática infinita exatamente você pode correr infinitamente usando a corrida tática se você morrer com essas botas elas não dropam então não dá para o seu adversário roubar ou você voltar lá e recuperar elas morreu morreu e só dá para spawnar uma dessas por bunker e eu nem sei se é certeiro que todos os bunkers vão ter uma mas é só lá que você pode encontrar então fica a dica aí de repente vai valer bastante a pena agora ir atrás desses bunkers eles também colocaram em ursikstown o novo kill streak bunker buster que já não é mais tão novo assim que você marca um local cai uns mísseis naquele prédio e ele é tomado para lidar com campers e também colocaram a caixa de utilidades que é aquela caixa que dropa não só munição mas também placas para você e a gente tem duas novas features uma é a loot hot zones que são basicamente áreas onde o drop e o loot vai ser melhor mas elas não estão indicadas no minimapa no mapa tático então não tem como você saber onde elas são no início da partida ou seja não entendi exatamente qual que é a função da feature eu achei que era justamente para forçar a galera a cair nessas áreas mas até onde eu percebi não tem como saber onde elas estão e eles adicionaram um novo evento público que tem 10% de chance de aparecer que é o runaway train deve ser algo como o trem de fuga e ele só ativa no final da partida porque ele faz com que o círculo final seja sempre em volta do trem ele vai ficar acompanhando o trem o tempo todo até a partida acabar igual rolou no evento lá de final de ano de natal e tal com a diferença que você não consegue controlar o trem para que lado você vai como era naquele evento então 10% de chance de acontecer significa que deve rolar em uma a cada 10 partidas suas por fim tivemos novas variantes do gulag adicionadas então o gulag ainda é aquele mesmo gulag que a gente está acostumado mas tem novas variantes de formato digamos assim eles também atualizaram as armas do gulag e removeram a c4 por completo não tem mais c4 nos loadouts do gulag e essas são todas as principais novidades com isso a gente já pode passar para os nerfs e buffs que dessa vez não foram muitos inclusive eu vou passar por eles mostrando aqui na tela para vocês os patch notes direto lá na página porque como é pouca coisa e eles agora estão fazendo nesse formato que mostra a imagem da army tal talvez até fique melhor para vocês eu usei o google tradutor para deixar em português para vocês para ficar um pouco mais fácil de entender mas vai ter um erro ou outro mas eu vou explicando aqui e aí com relação aos buffs e nerfs de multiplayer foram poucos também alguns são iguais aos do warzone eu vou citar quais são os únicos que são diferentes são que a mcw no multiplayer agora tem um multiplicador de cabeça maior foi de 1.1x para 1.25x e eles buffaram quase todas as smgs do mw3 em alcance de dano máximo e médio então a ram 9 a mr9 rival 9 hrm9 striker 9 wsp9 e a striker todas elas tiveram um aumento em torno de 8% do seu alcance com exceção da wsp9 que o aumento foi em torno de uns 30% então você vai conseguir matar com elas de uma distância um pouco maior com mais facilidade e como vocês viram muitas smgs terminadas com 9 nesse jogo então vamos lá falando agora de warzone a bp50 teve alguns ajustes em relação a sua velocidade de movimento e esses ajustes valem também para o multiplayer então eles diminuem a velocidade de movimento de 5m por segundo para 4.8 se você estiver correndo foi de 5.7 para 5.5 e no sprint tático de 7 para 6.8 ou seja 0,2m por segundo mais lento em todas as instâncias e o kit vingador dela o jack vingador também teve modificações semelhantes com os extras de também afetar a velocidade de movimento agachado e a velocidade de movimento mirado certo em ads depois nós temos a bal 27 que sofreu buffs o alcance de dano quase médio aqui que significaria nesse caso de curta para média distância aumentou de 39,3 metros para 39,5 o alcance do dano médio médio mesmo aumentou de 50 para 60 quase 61 metros enquanto os multiplicadores de antebraço e mão aumentou de 1x para 1,1x então a balda é uma leve melhorada mas acho que ainda não vai ser meta nem nada do gênero depois nós temos a hogar 556 que também sofreu um leve buff o alcance de dano de curta média distância subiu de 45 para 50 metros e o multiplicador de pernas aumentou de 0,85 para 0,95x depois a sva 545 teve o seu dano de média distância diminuído de 24 para 22 ou seja um nerf e o multiplicador de tiro na cabeça também caiu de 1,4x para 1,3x já a mcw sofreu um novo buff leve mais um buff para ela ela vem sempre melhorando ao longo dos pets o dano mínimo aumentou de 20 para 22 e isso faz sim ela precisar de um tiro a menos para matar de longas distâncias certo depois a mtz 556 também sofreu um leve buff o alcance de dano máximo subiu de 35 para 40 metros o de dano curta média distância subiu de 48 para 50 e o multiplicador de cabeça subiu de 1,2 para 1,25x aí a Kastov 762 do Modern Warfare 2 foi bufada e olho nessa arma porque ela vai receber um kit muito bom ao longo da season o alcance de dano médio dela subiu de 51 para 57 metros o multiplicador de braços e mãos de 0,96 para 1,15x um aumento considerável o multiplicador de tronco inferior também subiu de 1 para 1,15x e o multiplicador de perna de 0,9 para 1x isso significa que se você der tiros no tronco do adversário estômago ou braços e mãos você dá 15% a mais de dano com essa arma e o alcance dela é muito bom e eu falei para ficar de olho nela porque eu não sei em qual semana vai chegar um kit para ela que elimina por completo o recoil horizontal que é o que mexe para os lados e é por completo mesmo mesmo que você coloque attachments que acabem com esse recoil que afetem muito esse recoil ela vai continuar com ele zerado nesse aspecto se você tiver com o kit ou seja vão ter muitas builds possivelmente roubadas para ela isso vai valer para o Warzone também então olho nessa arma ao longo da season depois a gente tem a quimera também no Modern Warfare 2 certo com buffs o dano de curta para média distância subiu de 24 para 26 um tiro a menos para matar multiplicador de braços subiu de 1x para 1.15x e multiplicador de estômago subiu de 1.1x para 1.15x também depois a gente tem aqui a Iso Hemlock que eles traduziram para cicuta sei lá o que é isso também da MW2 dano de média distância subiu de 24 para 25 um tiro a menos para matar o dano mínimo de longa distância subiu de 20 para 21 isso não altera a quantidade de tiros para matar e o multiplicador de braços aumentou de 0.95x para 1.16x um ajuste considerável também depois das SMGs a AMR9 teve o seu dano máximo aumentado de 27 para 29 que diminui em um tiro necessário para matar de curtas distâncias o alcance desse dano no entanto caiu de 17,7 metros para 10,6 metros então ele diminui muito mais rápido do que antes e aí o segundo dano dela que é o dano de curta média distância aumentou de 25 para 27 porém isso não diminui a quantidade de tiros necessários para matar pelo menos não sem acertar algum tipo de headshot e aí eles colocaram um novo intervalo de dano um novo range para ela que é o de média distância e aí ele passa a ser de 25 de dano que era o dano antes de curta média e ele vai até 34,2 metros no total daí a próxima arma é a FJX Roros que basicamente sofreu um rework então são muitas modificações aqui o dano máximo aumentou de 27 para 28 que diminui em um tiro para matar o de curta média de 23 para 24 o que também diminui em um tiro para matar o médio de 19 para 21 o que também diminui em um tiro e o mínimo de 19 para 16 o que diminui em 3 tiros no caso de 16 para 19 o que diminui em 3 tiros para matar e aí o alcance do dano máximo aumentou em 3 metros aproximadamente o multiplicador de tiro na cabeça diminuiu de 1.4 para 1.2 o de braço aumentou de 0.95 para 1 o de inferior do tronco na estômago também fez a mesma coisa o de perna a mesma coisa e o recolho da arma caiu de 42,5 graus por segundo para 35,4 para estar um pouco mais fácil de controlar e aí a gente também teve duas modificações específicas em attachments então o sem coronha teve uma melhoria do benefício de velocidade de movimento mirado em 3% e o coronha loper lxd teve uma penalidade de 3% adicionada na sua velocidade de movimento mirado certo então essa é a nova fjx roros não sei o quão boa ela vai ficar a gente teria que testar aí depois a rival 9 teve velocidade de projétiles aumentado de 450 para 500 metros por segundo e o kit que converte ela para uma carabina teve um aumento na cadência de 682 para 882 tiros por minuto então isso aqui é uma mudança relevante vale testar também essa nova versão da rival 9 depois a gente tem a striker 9 o atacante 9 o dano mínimo dela caiu de 23 para 21 que faz ela precisar de um tiro a mais para matar de longas distâncias o alcance do dano máximo caiu de 12,1 metros para 11,1 nenhuma diferença muito gritante e o multiplicador de tiro na cabeça caiu de 1.3 para 1.25x então eu acho que ela vai continuar sendo meta não são nerfs o suficiente para tirar ela do spot que ela vem ocupando e depois a gente tem também a WSP9 para fechar as SMGs onde o alcance de dano o máximo caiu de 18 para 15,4 metros o de curta média caiu de 26,6 para 23,3 o de média de 38 para 33 metros e os multiplicadores de antebraço e mão caíram de 1,1x para 1x então só nerfs para a WSP9 e aí fechando a gente tem as LMGs a DG58 que também vinha se destacando a longas distâncias teve multiplicador de headshot diminuído de 1.4 para 1.2x e a velocidade de projétil de 880 metros por segundo para 780 acho que ela ainda vai continuar viável mas está um pouquinho mais fraca e a Roger 26 multiplicador de cabeça aumenta de 1,2 para 1,3x certo e por fim tem também aqui a Stalker XRK Sniper multiplicador de pescoço caiu de 2x para 1,2 ou seja agora ela só mata com um tiro na cabeça mesmo acertou o pescoço não vai derrubar o seu adversário certo e essas são todas as mudanças aí novidades de buffs e nerfs para o MW3 Bar Warzone comenta abaixo o que você achou a respeito o que você mais gostou o que você menos gostou e se curtiu esse vídeo por favor não esquece de deixar o seu like se inscrever e ativar o sininho para ajudar aqui no nosso trabalho e não perder os próximos que forem saindo também fechado vou então ficando por aqui abraço a todos fiquem com Deus e até o mais e até o mais